A Associação Comercial do Maranhão completou nesta semana 160 anos de fundação e as atividades em comemoração à data ainda não terminaram. Hoje na sede da ACM vai ter o lançamento do livro Coaching para a Alta Performance e Excelência na Vida Profissional, escrito pelos melhores especialistas neste tema aqui do país e conta também com a participação do maranhense Cidinho Marques, que é mestre em educação e especialista em outras áreas da educação. É claro, mestre no assunto. Então vamos falar com ele. Boa tarde, professor Cidinho Marques. Boa tarde, Bianca. Satisfação imensa. Seja bem-vindo à sua casa, porque o senhor também faz parte da TV Guará. Com muita honra, com muito prazer. E ser entrevistado por você fica mais ainda, mais nobre. Obrigada. Estou entrevistando o entrevistador da TV, no programa Inspirar. Não é, professor? É verdade. Já estamos com dois anos e meio, por incrível que pareça, e o Inspirar, graças às inspirações da TV Guará e de pessoas como você, está dando certo. Já temos aí um público e eu, pessoalmente, estou muito feliz com os resultados. Parabéns, professor. Obrigado. Chamar o professor porque a gente já tem sempre encontro com ele aqui nos bastidores e chamo o professor. Primeiro, o que faz um coaching? O coaching é uma técnica nova, uma coisa bem recente. Não é um terapeuta, não é um psicólogo, não é um psicanalista, não é nem um mentor. É apenas uma pessoa que sabe fazer as perguntas certas para despertar o potencial que os outros têm. Interessante que o processo de coaching pode não só ajudar o coachee, que é a pessoa que é coacheada, digamos assim, pelo coach, mas ela pode ajudar a gente mesmo no processo chamado auto-coaching. Quer dizer, as perguntas que eu faço para alguém, para despertar nela, naquela pessoa, o seu potencial, o que há de melhor nela, eu posso fazer para mim também. E aí que está a beleza do processo do coaching. E o coaching, esse instrutor, pode-se dizer, ele faz essa ajuda na vida pessoal, profissional também? Com certeza, em todos os aspectos, mas principalmente o coach mais comum é o life coach. É aquele que cuida da tua qualidade de vida, dos teus planos, dos teus sonhos, das tuas dúvidas. E depois vem o coach executivo, que é o business, que é o coach para executivos, pessoas que trabalham e que também precisam de melhor se encontrar na profissão. Depois dele vem o coach educacional, no qual eu estou me especializando, e ainda tem um coaching espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas que ajuda você a se encontrar nesta harmonia do cosmos, do universo. E como é que está a demanda desse, o senhor comentou comigo que seria, é uma profissão considerada nova, como está a demanda aqui no Maranhão em relação a todo o país? Grande, como em todos os lugares do Brasil e talvez até do mundo. Eu fiz curso de coaching, me formei em coaching aqui no Brasil, em São Paulo, mas fiz especialização nos Estados Unidos. E por onde eu ando é uma carreira em ascensão, por uma razão muito simples. O coaching tem resultados imediatos. A hora que a gente conversa com a pessoa que está sendo assistida, apoiada por nós, esta pessoa termina despertando perguntas e respostas que ela já tinha, e que tinha a resposta e não sabia que tinha. Por isso é que o coach é baseado em perguntas poderosas, como nós chamamos. A demanda é grande porque as pessoas estão muito perdidas. Ora porque realmente tem dúvida de que carreira ou de que decisão séria tomar na vida, mas ora também pela grande quantidade de formações que nós estamos vivendo. Profissões, por exemplo. Quantas profissões novas surgiram nos últimos 10 anos? Talvez a pessoa que esteja na faculdade hoje se forme a algo que já não seja mais tão contemporâneo quando ela terminar. Então a gente vive com grandes informações, uma grande quantidade de informação, ao mesmo tempo que isso acarreta uma grande quantidade de dúvidas. Então saber fazer a pergunta certa para arrancar da pessoa a resposta adequada é o que o coach faz. A demanda, Bianca, tem sido crescente. Professor Cidinho, tudo isso e muito mais neste livro aqui, né? Vai ser lançado hoje. Vai ser lançado hoje na Associação Comercial, em comemoração ao centésimo, sexagésimo aniversário deles. Eu me sinto muito honrado por terem me convidado para fechar essa programação. E lá vão estar empresários, pessoas, convidados para o lançamento deste livro. Este livro... Só para convidados. Infelizmente só para convidados, porque o auditório realmente é limitado. Mas esse livro vai estar nas livrarias. Está sendo lançado na Bienal de São Paulo agora. E aqui em São Luís simultaneamente. Vai estar nas livrarias também. E como você bem lembrou, o livro trata de vários tipos de coaching. Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja coach, pode ser beneficiada na leitura dele. Porque ele ensina justamente estas perguntas e dirige... Dá uma orientação. Uma orientação. A pessoa termina realmente acordando para potenciais que nem sabia que tinha. Essa aqui é, para mim, a beleza maior do coaching é isso. Você tem um potencial escondido, latente, dormente. Aí vem alguém com uma pergunta poderosa, uma pergunta bem feita, sistemática. E você termina descobrindo que tinha uma qualidade que nem você sabia que tinha. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Guaranius. Rapidinho, convide as pessoas para comprar o livro e se autodescobrir. Com certeza. O livro Coaching para alta performance e excelência na vida pessoal vai estar nas livrarias a partir da semana que vem. E eu espero que você adquira e leia para se beneficiar desta técnica fantástica que é a técnica do coaching. Obrigada.